E essa vai pra que só faz suave Portão do Arrocha No dia do aniversário do nosso namoro Acordei até mais cedo Doidinho pra te ver E de repente ouvi a companhia e que surpresa Quando eu abri a porta Flores mandadas por você Quase não acreditei que elas eram pra mim Mas quando li o bilhete que dizia sim Nosso amor foi bom enquanto durou Eu sorando, segurando o molde do buquê Pedindo ainda, tentando entender porquê Nesse desespero comecei a te chamar Mariane, você me prendeu Depois diz que não me quer Sorry, grito por seu nome Mariane Com você meu mundo é mais feliz Bate forte o coração Vote meu amor Me ame Mariane Mariane, você me prendeu Depois diz que não me quer Depois diz que não me quer Depois diz que não me quer Chora e grito por seu nome Mariane Mariane Com você meu mundo é mais feliz Bate forte o coração Vote meu amor Me ame Mariane Vote meu amor Me ame Me ame Mariane Ele é Maxi Saxi E mexe, e mexe, e mexe Almoço, e mexe, e mexe, e mexe, e mexe No dia do aniversário do nosso namoro Acordei até mais cedo Doidinho pra te ver E de repente ouvi a companhia e que surpresa Quando eu abri a porta Flores mandadas por você Quase não acreditei Que elas eram pra mim Mas quando li o bilhete Que dizia sim Nosso amor foi bom Enquanto durou Veio chorando Segurando O maldito buquê Perdido ainda Tentando entender porquê Nesse desespero Eu comecei a te chamar Mariane Você me prendeu Depois diz que não me quer Chora e grito por seu nome Maria Com você meu mundo é mais feliz Bate forte o coração Vote meu amor Me ame Mariane 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 Você me prendeu Depois diz que não me quer Chora e grito por seu nome Mariane Com você meu mundo é mais feliz Bate forte o coração Vote meu amor Me ame Mariane Volte e vem Amor Me ame Mariane 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 Mariano Minện Amor